Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Olá, pessoal do Grande Prêmio. Tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira, véspera de Fórmula 1. A Fórmula 1, então, desembarcou no México para a 18ª etapa da temporada 2019. A Fórmula 1 já está na reta final do campeonato e daqui para frente a gente só tem provas à tarde aqui no Brasil. A gente passa boa parte do ano vendo as corridas pela manhã, daí madrugada, como aconteceu há duas semanas lá no Japão. E agora, provas à tarde, a gente pode acordar mais tarde, então, para ver a Fórmula 1. E o GP do México é cheio, vem cheio de expectativas, porque tem muita coisa rolando. Tem o Hamilton, que está perto do hexacampeonato. Tem uma briga ainda no Mundial de Construtores, a previsão do tempo. Então, tem várias situações para a gente ficar de olho nesse final de semana na Fórmula 1. E eu listei cinco itens que devem dar o que falar nesse final de semana. Então, vamos a eles. O primeiro deles é Lewis Hamilton e a Mercedes, Walter e Bottas, já muito perto, então, de fechar o Mundial de Pilotos. A Mercedes fechou o Mundial de Construtores lá em Suzuka, a sexta conquista seguida dessa equipe fantástica, cada vez mais perfeita. E agora é a vez de seus pilotos. Só Hamilton e Walter e Bottas, os dois, têm chances de título ainda, mas o Hamilton chega favoritaço nesse final de semana, porque ele tem 64 pontos de vantagem para o Bottas. Então, a tarefa do finlandês é muito difícil nessa reta final do campeonato. Por isso, o Hamilton já é, assim, a gente já pode considerar a virtual quase campeão da temporada 2019, o sexto título dele. Mas, para ele fechar o campeonato nesse final de semana, especificamente, em que ele vive essa primeira chance para fechar o campeonato, as coisas não estão tão fáceis, por exemplo, não estão tão fáceis como no ano passado. No ano passado, ele nem precisava vencer no México para ser campeão. É isso porque o GP do México foi disputado depois do GP dos Estados Unidos, então, tudo que aconteceu em Austin acabou se refletindo dessa maior facilidade para ele se tornar campeão. E agora não, né? A gente tem um cenário completamente diferente. Além do que, a Mercedes não é a equipe dominante nesse momento, ela não tem o carro mais completo do grid, digamos assim. E aí, ela vai ter muito trabalho nesse final de semana, também por conta desse circuito Hermanos Rodrigues. Mas, antes da gente falar sobre isso, vamos ver o que o Hamilton precisa fazer para ser campeão nesse final de semana. O que o Hamilton precisa para ser campeão? Bom, se ele vencer no domingo com a volta mais rápida, o Walter Bottas tem que ser o quarto colocado ou pior. Se ele vencer e o Bottas for quinto colocado sem a volta rápida, também garante o título ao Hamilton. Agora, se o Hamilton for segundo colocado, o Bottas precisa ser o oitavo e sem a volta mais rápida. Se o Hamilton de novo for segundo e o Bottas for nono, pronto, o Hamilton já é campeão. Se o Hamilton for o terceiro com a volta mais rápida e o Bottas o nono colocado, também acaba o campeonato no México. E, por fim, se o Hamilton for o terceiro colocado, cruzar a linha de chegada na terceira colocação e o Bottas for décimo, sem a melhor volta, o Hamilton também leva o hexacampeonato. O cenário está um pouco mais complicado, porque depende de vitórias, melhor volta. Lembrando que a melhor volta nesse ano vale um ponto na classificação, então ela tem também um peso para disputa. Só que assim, a Mercedes chega ao México e ela não é favorita. Primeiro, por conta da característica da pista. Embora o Hermanos Rodrigues seja uma pista curta, tenha trechos sinuosos, curvas de baixa velocidade, curvas de 90 graus quase, ele tem uma reta monstruosa de 1,2 km. Então é muita coisa. E quem anda bem em velocidade de reta? A Ferrari, né? A Ferrari está muito bem em velocidade de reta. Ainda que a gente tenha no México uma perda significativa de potência por conta da alta altitude, então a cidade do México é o lugar mais alto que a Fórmula 1 corre em todo o calendário. A cidade está a 2.250 metros acima do nível do marco, assim, é o lugar mais alto disparado. São Paulo, por exemplo, é a segunda quase 800 e a Áustria 700. Lembra como a Mercedes sofreu na Áustria? É a mesma situação, então ela pode sofrer um pouco mais nesse final de semana por conta dessa altitude, né? Embora os motores percam potência, enfim. Mas a Mercedes também tem a questão, além dessa perda de potência, tem a questão do force, menor pressão aerodinâmica, então a eficiência em curva vai ser muito importante, é um ponto a favor da Mercedes, só que essa reta é muito longa. Então, a compensação desses trechos vai ser importantíssima. Eu prevejo muito trabalho para os caras lá, prateados, enquanto a Ferrari e a Red Bull até devem se dar muito melhor nessa pista, o que complica bastante a vida do Hamilton e da Mercedes para fechar de vez esse campeonato nesse final de semana. Vamos ver como é que a Mercedes vai trabalhar com isso. Por outro lado, a gente tem que dizer, né? O Hamilton merece muito esse título por conta do que ele fez na primeira metade da temporada e ainda nessa parte em que eles não tinham o melhor carro, mas ele foi capitalizando, pódio, tentando melhor volta, tentando estratégias diferentes para não perder muito para a Ferrari. Então, assim, eles fizeram um campeonato, no geral, muito cerebral, pensando mesmo no título, trazendo os pontos para casa, mesmo que um ponto, mesmo que quando não dava para vencer, dava para ir para o pódio, quando deu para vencer, venceu. Então, assim, pouquíssimos erros. O cara está vivendo o auge da pilotagem dele, da cabeça também, enfim. Então, assim, eles merecem muito, o Hamilton merece muito esse hexacampeonato. Ele já está chegando muito perto dos números do Schumacher, então caminha, passa os largos mesmo para se tornar o maior piloto da Fórmula 1, né? Em termos de vitórias e até títulos. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas o hexacampeonato está muito perto, mas não vai ser tão fácil assim nesse final de semana. Falando em Ferrari e Red Bull, as duas fazem parte do nosso segundo item para não perder o GP do México. Bom, como eu falei, a Ferrari deu um salto enorme de qualidade nessa segunda fase de temporada, né? Ela voltou para o GP da Bélgica muito forte, usando realmente o poder desse motorzão que ela tem. Ela tem uma bela velocidade de reta, então ela venceu em Monza, venceu em Spavlo, venceu em Monza. Mas ela também foi muito bem em pistas de baixa velocidade, como foi em Singapura, onde o Vettel venceu, né? Então, assim, ela fez, além dela usar bem aquilo que já era uma força do carro, ela conseguiu desenvolver onde ela era mais fraca, né? Onde ela conseguiu desenvolver os pontos fracos do carro, que é a estabilidade, a eficiência em curvas de média e baixa velocidade através da aerodinâmica, né? Então, a gente teve mudanças na asa dianteira, mudanças na asa traseira, mudanças na lateral. Então, ela veio trazendo, pouco a pouco, recursos para melhorar onde ela era muito fraca. E isso a tornou muito forte e até batendo de frente aí com a Mercedes, que tem um carro, na verdade, muito eficiente nesse tipo de trecho, né? De baixo, média velocidade. A Red Bull também vem forte nesse final de semana, é um tipo de pista que, por alguma razão, se adapta muito bem aos diferentes carros da Red Bull. Tanto que eles venceram nos últimos dois anos e, no ano passado, fizeram até a dobradinha no grid com o Ricardo e o Verstappen. Depois o Verstappen acabou vencendo a corrida. Também é uma preparação especial da equipe, porque eles veem no México uma chance de voltar a vencer. E a Red Bull teve muitos problemas nessa segunda fase de temporada, de acerto do carro, erros no acerto do carro, um motor que não rendeu tão bem quanto eles esperavam, um motor da Honda, né? Então, assim, eles veem nesse GP do México uma chance, sim, de voltar a vencer e tem todo um retrospecto aí por trás que ajuda. Então, vamos ter um embate feroz aí também entre Ferrari e Red Bull. Lembrando que a Ferrari vem, só ela faz pole desde que a Fórmula 1 voltou das férias, né? Com quatro poles do Leclerc, Bélgica, Itália, Singapura e Rússia e uma pole do Vettel lá em Suzuka, né? Então, a Ferrari tá muito bem de classificação, vamos ter uma classificação das melhores nesse final de semana. E a Mercedes, claro, correndo por fora ali nessa comparação com a Ferrari, a Mercedes sai um pouco atrás, mas ela deve trazer recursos aí pra também se colocar nessa briga. Falando em briga, embora, como eu disse antes, o Mundial de Construtores tenha sido já encerrado e a Mercedes já garantiu o sexto título, ainda há uma disputa entre os construtores, né? Pela quarta força do Mundial entre McLaren e Renault. Então, ainda que a Renault tenha sofrido um revés grande nesse final de semana, nessa semana, né? Ela perdeu a Racing Point, só lembrando, né? A Racing Point entrou com um pedido de investigação junto à FIA por conta de irregularidades nos freios dos carros da Renault. Lá em Suzuka, a FIA estudou bem o manifesto da Racing Point e deu ganho de causa pra ela. Então, a Renault foi desclassificada do GP do Japão, perdeu aqueles pontos. A Renault veio crescendo nessa parte da temporada, né? E a McLaren tem no Carlos Sainz o seu grande, grande tesouro nessa segunda fase de temporada. Ele vem fazendo corridas muito boas, puxando a McLaren mesmo. Então, vai ser uma briga interessante aí entre os carros da Renault e, principalmente, o Carlos Sainz. É claro que a McLaren vem mais à frente e é favorita, realmente, a terminar o ano como quarta colocada nesse Mundial, né? Quarto item pra gente ficar de olho é previsão do tempo. Então, tudo que eu falei até aqui dos favoritos, possíveis performances, pela característica da pista, pela altitude em que a pista se encontra, talvez caia tudo por terra por conta da previsão do tempo. Há uma previsão de chuva pros três dias, sexta, sábado e domingo. Temperaturas amenas, né? Então, temperaturas aí na casa dos 20, 21 graus, 24 graus. O que não é bom, por exemplo, pra Ferrari. Ferrari gosta de calorzinho e tal. E que é bom pra Renault, pra Red Bull e pra Mercedes, que gostam mais do frio. Mas, principalmente, a chuva, né? Então, na sexta-feira é o dia que a previsão aponta maior chance de chuva, mais de 80%. No sábado, 70% e no domingo, 60%. Então, assim, a chuva tende a embaralhar sempre tudo, né? E isso a gente pode aí colocar um pouco de sorte do Hamilton, porque ele é muito bom de chuva, né? Principalmente em classificação, ele já demonstrou isso outras vezes. O Verstappen também é um cara muito bom de chuva, então a gente pode ver aí diferenças interessantes, né? E aí, performances, na verdade, interessantes aí na chuva. E a quinta e última razão, mas não menos importante, tem a ver com o próprio clima aí da cidade do México, da prova do México. Que, assim, os mexicanos realmente se vestem de Fórmula 1, respiram Fórmula 1 durante toda essa semana, fazem muitos eventos durante a semana da Fórmula 1, programas de televisão, enfim. Toda televisão se volta para a Fórmula 1, o Sérgio Pérez é um grande cara e eles respeitam muito o Pérez por lá. A organização também do GP é muito divertida, né? Então, no paddock, por exemplo, você tem várias bandas, você tem toda aquela coisa do Dia dos Mortos por lá, porque, na verdade, eles comemoram muito essa data com as caveiras e tudo que você tem, muita coisa disso. A pista, né? Lota, todo mundo vai para lá e no entorno, porque a pista, né? O Bolímanos Rodrigues, ela fica dentro de um parque meio parecido com o que acontece em Monza, mas o parque é um pouco menor, ela fica dentro desse parque. Na verdade, é um centro esportivo, tem muito essa questão do esporte, né? E realmente o pessoal aproveita bastante esse final de semana. A organização também abraça, tem até um pódio bem diferente, né? Com o DJ lá naquela parte do estádio de beisebol, que é maravilhosa, uma das melhores ideias que alguém teve na Fórmula 1 é fazer aquela área, porque fica quase como se fosse um estádio de futebol mesmo, é muito perto da pista, os caras passam muito perto dos fãs, então, assim, é muito legal ver essa entrega mesmo dos mexicanos. Fiquem de olho, no final de semana eu volto com o briefing da classificação e da corrida, lá pelas sete da noite, como eu disse, corrida à tarde, né? Então, a gente vai analisar tudo o que acontecer por lá. E antes de encerrar, sempre pedindo, né, a inscrição no canal, né, acionar o sininho aí, pra não perder nada do nosso material. E se gostar desse vídeo, deixa um like aí. Certo, gente? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho